Miro do radinho socado Canela, açucarada A branca pura daquela cruzada No tempo do Campo do Urique Manda o pangolo, pica-pico, busca a pele e o tric Pintala o céu com pincos e luz Miro do radinho socado Canela, açucarada A branca pura daquela cruzada No tempo do Campo do Urique Manda o pangolo, pica-pico, busca a pele e o tric Pintala o céu com pincos e luz É tempo bom que não volta mais Só na lembrança de quem foi o menino Hoje é rapaz É tempo bom que não volta mais Só na lembrança de quem foi o menino Hoje é rapaz Pintala o céu com pincos e luz Pintala o céu com pincos e luz Eu quero o meu Alê! Vamos a ser, meu filho Vamos, senhor! Vai, senhor Vai, senhor Vai, senhor Minho torradinho chocado Canela A açucarada A branca pura Daquela cruizada Do tempo do grampo do rique Quando a Pandova Pica-pico Busca pés de intrigue Pinta no céu Com bimbos de luz É tempo bom Que não volta mais Só na dança De quem foi menino Hoje é rapaz É tempo bom Que não volta mais Só na dança De quem foi menino Hoje é rapaz Vem no torrado E no corno Vem socatina Vem socatina Ai, que saudade Do meu peito de menino Um dia eu bebei E eu tenho fé Meu neve Meu neve Meu neve E eu tenho fé Ou eu nem Cinco Quatro 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 Quatro